Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente desta quarta-feira. Chega junto com a gente, participa, deixa eu dar um bom dia aqui para os meus colegas de trabalho, o Edivaldo Ribeiro, meu amigo por inteiro. Bom dia, bom dia, bom dia, Leira. Tudo bom, Leira? Tudo. Eu só estou prevendo que hoje nós vamos ter um dia dos mais quentes. Eu estou aqui desde 76, 75, 76. Eu nunca vi um calorão como esse de manhã. 29 graus agora aqui em Cuiabá. Imagine o que será o meio-dia, com sol e pino. Bom dia, Antério, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, telespectador e telespectadoras. Quando eu mudei para cá, eu lembro desse calor bem forte. Não sei se é porque eu não estava acostumada com 40 graus, 41, então a gente dá uma assustada. Ela veio da Antártida, só para explicar. Não, mas 41... Em Goiás não faz calor de jeito nenhum. Ela veio da Antártida. É ótimo. Mas ontem o calor foi insuportável. E claro que o calor foi notícia, né? E nas redes sociais, no WhatsApp, o pessoal gravando vídeo da temperatura do carro e mandando. O nosso amigo, que é advogado também, o Marcos Avalone, gravou ali a temperatura do carro e a temperatura que ele estava colocando o ar-condicionado dele no carro. Eu falei, ó, cuidado com o choque térmico. Exatamente. E o que provoca... Ainda tem isso, é. Ainda tem isso. A gente está com o ar-condicionado, o ar-condicionado não suporta e você leva o choque. E você põe no morro... Ou está no calor e entra no ar-condicionado como aqui. É uma oportunidade para pedir. Mas a gente pede. E às vezes, até por capricho, por não gostar da gente pessoalmente, o prefeito insiste. Insiste em manter esse decreto. Alguns itens, né, do decreto. É admissível, por exemplo, hoje, com essa flexibilização, com essa flexibilidade, todo mundo indo para o comércio, passei agora, 5 horas da manhã, 5 e pouco, ônibus lotado descendo a Isaac Pobras, descendo a Isaac Pobras, e proibir piscina nos condomínios. As piscinas estão proibidas no condomínio. Isso é um absurdo. Não, está proibido por decreto. Está proibido por decreto. E o meu cínico cumpre a risco o decreto. Cumpre a risco o decreto. Desde o início do decreto, já lá se vão 4, 5 meses quase, sem aula. Eu tenho um neto. Quem tem filho? O trabalho é o mesmo. Eu tenho um neto. E dentro do apartamento, 24 horas. 24 horas. Não podem descer do prédio para fazer uso da piscina? Ontem fez, eu fiz um apelo do cadeiro, ontem fez 41 graus. Hoje, me parece que ou nós teremos um repeteco ou um calor até maior. E a insistência de deixar a critério do cínico. Aí, tem uma fiscalização, o condomínio leva uma multa alta, quem é que vai pagar? Não dá para flexibilizar também e deixar na responsabilidade dos condôminos o uso da piscina? O cloro já não é um... Ele neutraliza. O cloro não neutraliza. Segundo pesquisadores, né? Segundo pesquisadores. Então, nós não usamos cloro no tapete ou num pedaço de pano colocado para você limpar os pés para entrar em casa e sair? Será que há necessidade de insistir nessa rigidez do decreto com piscina? Aí, beira de rio superlotada no final de semana, morte aqui na passagem da Conceição, não é culpa do prefeito na passagem da Conceição? É, mas a beira do rio superlotada no final de semana é um erro, né? Então, veja bem. Por quê? Também você tem essas imposições, muita gente com esse calor vai procurar água. É, mas você deixa por conta da população. Aí tem um limite para entrar na beira do rio. Aí, veja bem, os caras entram na beira do rio, tiram a máscara, saem de lá todo mundo sem máscara, saem conversando, saem negócios... Quer dizer, nós temos um problema de berço, que é um problema, assim... De educação. De educação. O problema nosso é educacional. Disciplina. Agora, o seu síndico não está errado, porque se ele... Não está, ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo a lei. Ele tem uma ordem do... Não é como dizer que ele está errado, ele está cumprindo a lei. Do prefeito, né? E o Emanuel tem que fazer alguma coisa na pandemia, porque ele não fez nenhuma UTI. Então, ele tem que fazer decreto, proíbe, fecha, abre, fecha, abre, porque ele não fez nada. Ele não fez nada. A prefeitura de Cuiabá não aumentou nenhum leito. Trouxe os 20 respiradores lá do filho dele, que trouxe 20 para Cuiabá e 10 para Mato Grosso. Os 20 respiradores que trouxe para Cuiabá estão instalados. Beleza. Mas leito de UTI eram os mesmos que tinham, desde Bento Machado Lobo, Frederico Campos Prefeito, Manoel Antônio Rodrigues Palma, Dante de Oliveira, Mauro Mendes, Roberto França, Chico Galino. São os mesmos, excetuando os que foram inaugurados, independente de pandemia, que era a UTI aqui do Hospital Municipal de Cuiabá. Fora isso, não fez absolutamente nada. Aliás, fez decretos. Não, aí houve a missão também dos dois lados. Porque o governador, o próprio prefeito, na época das trocas de farpas, vocês se lembram muito bem, falou, olha, a prefeitura cuidou muito mais da saúde, inclusive do interior, do que o governador Mauro Mendes. Olha, isso é uma espalhafatosa mentira. Isto é uma canalice, desde quando o Cuiabá é Cuiabá. E isso acontece no mundo inteiro, não é em Mato Grosso, não. Mas o governo se preparou para 200 pacientes que iam precisar de UTI, né, Antero? Houve um erro muito grande em parte do governo do estado. O governo, olha aqui, ele fechou a Santa Casa. O Emanuel fechou a Santa Casa. O governo abriu. Quantos novos leitos tem a Santa Casa? O Emanuel perseguiu a Santa Casa de Misericórdia até fechar. A grande obra dos 300 anos de Cuiabá foi o fechamento da Santa Casa. A grande obra do Emanuel nos 300 anos de Cuiabá foi o fechamento da Santa Casa. O governo abriu. O governo fez cento e poucos leitos de UTI na Santa Casa. Fez mais cento e poucos leitos de UTI lá no Metropolitano de Varzagrande. Fez mais de cem leitos no interior. Só o governo do estado fez mais de 300 leitos de UTI. E recebeu menos dinheiro para a Covid do que o prefeito de Cuiabá. Olha, é uma mágica realmente o que fez o prefeito de Cuiabá. O prefeito de Cuiabá não gastou muito dinheiro para fazer esses decretos, né? Não gastou esses decretos. E outra coisa, esse comportamento aí, olha, mas Cuiabá trata do interior. Isso é um comportamento quase fascista. Já teve parlamentar que defendeu assim, vamos pôr aqui uma barreira em São Vicente para ninguém entrar aqui em Cuiabá para ser tratado. Vamos pôr ali. O SUS é porta aberta. O senhor Emanuel não gasta um centavo. Quando o paciente é atendido em Cuiabá, ele recebe. E não precisa ser do interior de Mato Grosso, não. De outro país é atendido aqui. A vida é prioridade no Brasil. Então, esse discurso é um discurso para inglês ver. Olha, Cuiabá que está atendendo aqui as pessoas do interior. Você já pensou? Se São Paulo fosse computar o tanto de gente de Mato Grosso que é atendido em São Paulo? Quer dizer, se essa patifaria aí viesse a ser em escalonamento nacional. E por que é Cuiabá? Você tem o grande intento de vista em São Félix, do Araguaia? Não. Você tem Ribeirão Cascaleira? Você tem Guarantã do Norte? Você tem Vila Rica? Não tem. Os grandes especialistas estão nas capitais, nas grandes cidades. É assim no Brasil inteiro. Então, não vem com essa conversa de desconversar. Porque, assim, quando o Dante era prefeito, 52% da população atendida no pronto-socorro era do interior. E continua sendo assim. E é preciso reconhecer que a saúde no interior já melhorou com o governo Mauro Mendes. Olha, o Mauro Mendes recuperou o hospital de Rondonópolis, recuperou o hospital de Cáceres, está em obras o hospital regional de Sorriso e já com mais leitos. Aumentou o número de leitos no hospital regional de Sinop. Quer dizer, dizer que o Estado não está fazendo no interior é uma conversa fiada. Está fazendo. Agora, sempre, a alta complexidade vai ser Cuiabá. A alta complexidade não tem como ser no interior. Só que eu sei que não foi intencional, mas quero colocar na relação de prefeito Silvio Antaro. Você citou aí o ex-prefeito Wilson Santos. Você citou Chico? Eu sei que você não tem nada contra o ex-prefeito Wilson Santos. Não, ao contrário, tem a favor. Eu sou amigo do ex-prefeito. Vamos falar agora do caso Isabelle... Ah, tem trânsito? Calma. Vamos antes de trânsito. O caso do trânsito. É, depois a gente vai, no caso Isabelle Ramos, vamos aqui com imagens do trânsito direto das câmeras da CEMOB, o viaduto ali da CFAES. Trânsito já começa a ficar mais movimentado, mais fluindo nos dois sentidos. Ali o sol bonito, tem o sol do calor, das queimadas, infelizmente. Tem aí o giro de câmeras. Vamos a outro ponto, na avenida do CPA, ainda aí trânsito fluindo, né? A gente vê o sentido do bairro ali, só um movimento maior, mas o sentido do centro político ainda bem vazio. Ainda muito cedo, 6h13 agora. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens. Se fosse tempo de futebol, o anterior ia abrir a jornada falando o seguinte. O astro-rei sorri. O astro-rei sorri para a população cuiabana. Quem gostava... Ali, o viaduto da rodoviária. Quem gostava de astro-reiro é o baluarte. Baluarte, né? Trânsito também tranquilo nessa região. Então, para você que vai sair de casa agora, tá? Trânsito está tranquilo e um sol nascendo. Frio querendo chegar, mas ainda não conseguiu não, viu? Com esse calor de 41 graus. Gente, agora a gente fala do caso Isabelle Guimarães Ramos. A menina que foi morta com um tiro dentro de um condomínio de luxo em Cuiabá no dia 12 de julho. E ontem aconteceu a reconstituição do crime e quem acompanhou, o guerreiro, ele, Bruno Pinheiro, acompanhou com a equipe, eu acho que era o Jean, o Aguinaldo e hoje o Bruno já está com outra equipe. Se eu não me engano, por favor, corrija se não for. Valdeio Moraes, não sei quem que é o seu auxiliar aí. Mas Bruno, conta pra gente, como que foi essa reconstituição? Parece que durou mais de quatro horas, foi isso? Bom dia! Olá, Nayara, muito bom dia, Edivaldo, Antero e a todo Mato Grosso. Chegamos aqui, era por volta de 5h30 de ontem, nós acompanhando as primeiras informações e a movimentação intensa aqui no condomínio de luxo, no Alphaville, em Cuiabá. Era por volta de 5h30 quando chegaram as primeiras viaturas da Polícia Civil, a DHPP, toda a equipe da investigação. Ao todo, mais de 82 pessoas envolvidas nesta reconstituição, ou melhor, uma reprodução simulada do que aconteceu na noite do dia 12 de julho. Eu elenquei aqui uma linha do tempo do que realmente aconteceu. Essas imagens, é no início, era por volta de 6h30 já, já estava escuro. E ainda havia uma movimentação, já que era final de expediente e como aqui muitas famílias moram neste condomínio, houve uma maior movimentação. Junto com essas 82 que eu disse que estão envolvidos nesta ação, vários seguranças e homens também do grupo de operações especiais. Essa é a residência de Marcelo Sestari. Era por volta de 6h da tarde quando ele chegou em uma caminhonete na área, um veículo de luxo, já estava estacionado na mansão. O que vale ressaltar que logo depois que tudo aconteceu, a família Sestari abandonou a residência e não voltaram mais nesta casa. Era guardado o quê? De que a jovem que a atirou estivesse realmente aqui. Mas a jovem não veio. Segundo um laudo, um atestado que nós tivemos acesso, esse atestado disse que a jovem ainda não recebeu alta e que não estava em condições emocionais de acompanhar essa reprodução simulada. Essa ainda é a movimentação. Era por volta de um pouco mais de 7h40, já com uma hora de... logo depois que estava marcado, esperávamos que era 6h30, iniciou 7h40, as pessoas que foram convidadas já estavam na residência e ninguém mais saiu dessa casa. Era por volta de 9h30 quando os advogados de Marcelo Sestari chegaram com o lanche, uma janta. Houve... não recebemos a informação se houve um intervalo ou não, mas os advogados chegaram com esse jantar. Nossa equipe conseguiu acesso dentro do condomínio. São imagens nossas, da nossa equipe da TV Vila Real Record TV, dentro do condomínio de luxo aqui, onde Isabelle morreu. Nesse intervalo, a mãe de Isabelle recebeu a nossa equipe e já já a mãe de Isabelle revela algumas informações sobre esta investigação, que ela realmente não acredita em acidente e sim, em um homicídio. Nós continuamos acompanhando, quando foi por volta de 11h59, houve um disparo de arma de fogo. Esse disparo, ele estava realmente na simulação. Entre cerca de 15 a 17 minutos, houve o segundo e o terceiro e último disparo. É claro que essa reconstituição, algumas cenas se repetiram em vários momentos, individuais e depois juntos, já que realmente tinha várias pessoas dentro desta casa. Houve também a chegada de um jovem que nós não identificamos. Ele chegou logo depois que a reconstituição já estava em andamento. Era por volta de 1h50 da manhã, nós ainda estávamos aqui. Essas imagens é da residência, da onde morava Isabelle Guimarães Ramos. Essa é a mãe de Isabelle, já dentro da casa. E por volta de 1h50, encerrou a reconstituição e todo o cerco, o isolamento que ligava a casa de Marcelo Sestari, já foi retirado. Só para se ter uma ideia, a distância da casa de Isabelle até onde ela estava e foi morta é cerca de 1,2 km. É um local muito distante, na verdade, de onde ela saiu e onde ela foi morta. Aqui, após essa reconstituição, o primeiro veículo, olha só, o primeiro veículo a sair aqui do condomínio foi do advogado da mãe de Isabelle. Hélio, ele acabou saindo na frente do comboio. Logo depois veio o segundo advogado, que é da família de Marcelo Sestari e toda a equipe. Seu que é de 15 viaturas da Polícia Civil estavam dentro do condomínio. Nós não conseguimos acesso ainda às informações de como foi o andamento da reconstituição. Mas esse era um momento muito importante, que era um momento de comparar o que realmente estava em depoimento e se tinha a possibilidade de todas as narrativas em depoimento se realizarem aqui, se repetirem dentro deste banheiro. Já que, no depoimento inicial, a jovem mesmo disse que ela estava chegando, chamando Isabelle. De repente, acidentalmente, a arma acabou girando e atirando sozinha contra Isabelle, que acabou morrendo dentro do banheiro. O laudo disse que a versão não era essa. Então, essa reconstituição ontem foi exemplificando e colocando de frente o que realmente aconteceu. Só para a gente encerrar esse link, a mãe de Isabelle não foi autorizada a acompanhar a reconstituição. Mesmo estando no mesmo condomínio, ela não esteve na residência de Marcelo Sestari. Assim, aquela expectativa de que as duas famílias fossem ficarem de frente, né? Ficarem frente a frente. Isso não aconteceu durante a madrugada. Eu volto já já com mais uma entrevista exclusiva dentro da casa de Isabelle Guimarães Ramos. A mãe fala sobre a morte da filha e acredita em ciúmes que tenha envolvimento sobre o relacionamento da jovem que a tirou e o seu então namorado. Inclusive, o seu namorado também esteve na reconstituição aqui na casa de Marcelo Sestari. Ontem à noite, a equipe de Agnaldo Gomes, Jean Carlos e hoje, logo pela manhã, equipe de Juarez Emílio e Valdeiro Moraes. Eu volto já já com mais informações. Nós continuamos, nesse caso, aqui direto do condomínio de luxo, onde Isabelle Guimarães Ramos acabou morrendo no dia 12 de julho em Cuiabá. Nayara, Antero e Edivaldo. Bruno, parabéns aí pelo trabalho. Parabéns por toda essa cobertura. Você e sua equipe, obrigada, viu? Toda a produção, todo mundo envolvido. O Bruno que acompanhou. E nada mais correto que o repórter que foi lá, que viu, que sentiu, que acompanhou, trazer essas informações. Parabéns mais uma vez. Ele está fazendo uma cobertura impecável deste caso. Aí eu quero jogar aqui a participação do nosso telespectador para ver se o Antero pode ajudar e o Edivaldo também nessa pergunta dele. Olha, quando se fala no caso de Isabelle, eu perguntei se já tem alguém preso. Se a justiça e a perícia já aprovaram, na verdade, a perícia, que não foi acidente, que mataram a menina Isabelle. O Ismael pergunta por que, então, não tem ninguém preso. Primeiro porque quem puxou o gatilho é de menor. Então, preso, presa não será. Ela pode ter, entretanto, uma recuperação no pomerí. Ela pode ser determinada que ela se recupere no pomerí, a menor que apertou o gatilho. Agora, o pai, que é responsável pela arma, etc. e tal, ao alcance de pessoas de menor, esse pode ter penalidades decretadas. Mas eu acho que não está ninguém preso por dois motivos. Primeiro, o delegado não deve ter pedido ainda a prisão. O delegado deve estar esperando a conclusão do inquérito. E segundo, o Ministério Público também está acompanhando o caso, mas não deve ter pedido prisão de ninguém. E por que eu faço questão de dizer que o delegado não pediu e que o Ministério Público não pediu? Porque a justiça é inerte. A justiça não pode agir por impulso. Ela tem que ser provocada. Sem pedir, ela não pode decidir. Ela tem que ser provocada. É isso. O Ministério Público pode estar aguardando, também, o fechamento desse inquérito, para depois se pronunciar. Dentro do norte, dentro daquilo, do embasamento da Polícia Judiciária Civil, é que ele vai poder se pronunciar. O caso aí foi um aparato, realmente, nunca visto aqui em Cuiabá, ou pelo menos no Estado, desde que eu estou aqui, só se antes da minha chegada, o número de policiais, o número de viaturas, todos envolvidos nessa reconstituição da cena. Me parece que foram oito veículos. Pois é. E o Rony Valdo, Edivaldo, desculpa te interromper. Só para complementar depois, o nosso telespectador, ele participa e pergunta justamente isso. Olha, bom dia, eu sinto muito pela família, pela perda da jovem, mas a pergunta que faço é a seguinte. Havia necessidade de mobilizar tanto todo esse aparato policial para uma reconstituição, se essa tragédia acontecesse em uma família pobre, teria esse empenho para solucionar? Acho que não. É a pergunta do Rony Valdo. Não, Rony Valdo, eu acho que não. Ah, pelo amor de Deus, eles têm que ir... Aí não se trata de família pobre, até porque a menina não era de família rica. O pai dela era médico, um dos grandes médicos de Cuiabá, que faleceu num acidente aqui, não foi? Foi. Acidente de trânsito. É uma família que está, inclusive, sem chão. O grande... Não, que isso sirva para todos, eu acho que é isso que ele quer falar. Perdeu o pai e agora perde a filha. Perde a filha. Quer dizer, a esposa, a mãe da Isabel, perdeu o companheiro, perdeu o marido e agora perde a filha. Na flor da igreja. Então é uma família que tem que ser apoiada, sim. Não, sim, mas a gente está apoiando. Acho que a cobrança dele não é em relação a isso. Não é em relação a isso. Em relação a que toda essa mobilização seja feita sempre. Número de pessoas envolvidas na tentativa de solucionar. Se fosse uma pessoa pobre, iriam lá os peritos e mais um, no caso, três ou quatro. Não é que não deve fazer isso, mas que deve fazer em todos, mais ou menos. Ele quer isonomia. O que ele quer ali, isonomia. Se acontecer com o Zézinho do pé da serra, que tem o mesmo tratamento que está tendo lá o alfabílio. Agora, é o seguinte, só complementando, né? Essa, a mãe da Isabel é muito forte. Emocionalmente é muito forte. Deus deu a ela uma, quando você disse a Patrícia, Deus deu a ela uma força incomum. Que você citou, perdeu o marido, a questão, dois anos atrás. Vem se reconstituindo, né? Porque tem uma vida junto com uma pessoa, você vai se reconstituir. Quem perdeu um ex-querido, sabe o que eu estou dizendo. Ela perdeu um ex-querido, um companheiro. E agora perde a filha, que seria uma companheira adeterno. E será, evidentemente, na lembrança, adeterno. Mas não dessa forma, o que acontece é o seguinte, essa menina, ela é tutelada pelo Estatuto do Adolescente, pelo próprio Código Penal, a menina que atirou. Ela não foi ontem na reconstituição porque psicólogos e psiquiatras acharam que ela poderia psicologicamente ser tocada. Mas no momento ela vai ser convocada, porque ela é o pivô da história. Ontem foi uno, né? Ontem a perícia individualmente ouviu todos aqueles que estavam no entorno ou que estiveram na cena do crime, ou que estiveram na casa. Vai se formar uma ideia para fechamento desse inquérito, mas ela vai ter que, pelo menos, participar, sem esse aparato, sem essa loucura, sem essas cenas cinematográficas, para que a gente tenha aclarado esse crime que é notícia internacional. Não é notícia nacional, é notícia internacional. Na minha opinião, foi assassinato. E apesar de ter sido cometido por adolescente, foi assassinato. E tudo, né? É, a perícia já apontou que não foi accidental, né, Antero? Eu disse ontem aqui, vou repetir. As notas dessa madrugada, de ontem à noite para cá, dos resquícios de pólvora até no dente do menino. Então foi um negócio frente a frente, cara a cara, na realidade. Então, a gente vai ter que aguardar, aguardar e aguardar. O Sestari pode ter, como o Antero falou ali, o Sestari, que é o patriarca da família, do pai, ele pode ter, em função de armas, armas... Não registradas. Porte ilegal de armas, posse de armas sem registro e uma série de coisas. Ele pode receber. Olha, o Silvão Barbosa tinha posse de armas sem registro, foi preso. Na condição de governador de Mato Grosso. Verdade. O Sestari, com posse de arma ilegal, não aconteceu absolutamente nada. Aí circulou na época um vídeo, o áudio-vídeo, né? Governador, o que é isso aí, governador? Eu vou providenciar aqui para o governador, tá, 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 tá. E, né? E foi pro pau. Gente, quero saber os destaques de vocês rapidinho para hoje. Edivaldo, vamos começar com o seu. Olha, eu vou falar, assisti o jogo ontem. Há muito tempo eu não fazia isso, porque a televisão é uma coisa monótona. Nem o Corinthians sendo campeão dá para segurar, para assistir. Mas eu vi o jogo de ontem, aqui na Arena, entre o Cuiabá e o Confiança. Antero falou aqui ontem que o Cuiabá pode subir para a Série A. E você, eu fui ver... Mas fez a pior partida dele, hein? Ontem foi. Ontem foi. Eu não vi as outras, né? Mas pelos comentários, sim. Agora, tem uma defesa sólida, um bom goleiro, um bom goleiro e um bom ataque. E um bom ataque. Então, eu acredito que o nosso futebol está muito bem representado na Série B com o Cuiabá. Isso eu gostaria até de falar um pouco, para amenizar até o próprio corpo, a alma e o espírito, para fazer uma coisa leve. É para a gente não ter constantemente essas coisas pesadíssimas logo pela manhã. Antero, e o seu? O meu destaque é o seguinte. Depois de um discurso autoritário, assim, nós comunicamos que o Júlio Campos será o primeiro suplente e já comunicamos o DEM. Nós tivemos um discurso democrático ontem. Mauro Mendes falou que o DEM não é de poucos. E que ele vai cumprir a determinação do DEM. E que não é um ou dois que mandam no DEM. E que, portanto, vamos esperar qual que será a definição dos democratas. Ou seja, ninguém junta esses cacos até o ano 3000. É isso que eu vou falar. Vou dar o dedinho aqui. Jair, Júlio e Mauro Mendes. E Mauro Mendes. Agora vamos de álcool. Cadê o álcool? Olha, antes do intervalo, vamos aqui com essa participação para mostrar um abandono. Descaso. Nosso telespectador manda aqui para a gente. Olha, Wander, bom dia. Veja a situação do abandono da Praça da República. Olha aqui as fotos que ele manda. Olha a situação que está, isso aqui. Ali, numa região central de Cuiabá, próximo à Prefeitura. Olha isso aqui, gente. O que é isso? Como que você mantém uma praça? Fora a insegurança. Se quem passa ali, um idoso que passa e não percebe que tem toda essa buraqueira, pode sofrer um acidente aí grave. Escolha andar no safari da praça. Atenção, Secretaria de Obras. Mas eu acho que não é Secretaria de Obras. Serviços urbanos. Serviços urbanos. Serviços urbanos. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos. Isso não pode ficar ali no meio de Cuiabá, na região central, no coração. Não dá, né? Botaram o sanitário lá, depois tiveram que mexer, tirar. Banheiros. É ali. Acabaram com o safari, desde o início, por três anos que está essa bandalha nessa praça. Essa bandalha nessa praça. Olha, vamos para o intervalo. Na volta tem mais A Notícia de Frente. Então, não sai daí, porque tem entrevista também do caso Isabelle Ramos. E o Bruno Pinheiro, a equipe do Bruno Pinheiro, conversou com a Patrícia, a mãe da Isabelle, dentro da casa deles. A gente já volta, então, com A Notícia de Frente. A Notícia de Frente.